Oi pessoal, hoje eu vou transformar a palavra cavalo em um cavalo fofo, espero que gostem. Já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Se inscreva 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 no canal. Obrigada por assistir. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Não esqueça de compartilhar com os amigos. E até a próxima.